Vem da data FIFA, bola do Yuri Alberto, Corinthians ataca... Fábio Santos, cruzamento na segunda trave, passou pelo Juliano, a batida, ué! Domina, carrega, levanta a cabeça, faz a inversão, era pro Cano, volta Fábio Santos, a sobra do Lima, pro Cano, tá na grande área, bateu de primeira, bateu cruzado! Gente, ele tava lá no bico da grande área... Como agora, com o Michael, ele é canhoto, Michael me enfiou pro Yuri Alberto, pode chegar batendo... GOLAÇO! GOLAÇO do Corinthians! Um pouco atrás, André devolve, Marcelo, Fluminense tenta colocar a cabeça no lugar e... E o seu estilo, impor o seu estilo de jogo, bola do André pro Cano, bateu cruzado, ela passa toda a extensão da grande área, volta no Lima, Colocou, tira de cabeça Fábio Santos, a bola tá viva na grande área, ainda vem pra brigar, Gil pra tirar pro Corinthians... A sobra do Samuel Xavier aperta o Fluminense, Cano levanta na grande área, pancada na Maracanã do Pênalti, tira a defesa, volta pro Ganso, dominou no peito, bateu pra fora... Começa a quente o jogo no Maracanã, bum, pra você que curte no Sport TV... O garoto afunila, Pedro dá pro Vera, Vera faz o limpador de para-brisa, inversão, Fagner cruza, Felipe Melo tira pra trás, Cano... Com o peito score aqui na grande área, pra Samuel Xavier... Marcado o Fluminense... Trocando passes na grande área, aflita o torcedor... Yuri Alberto pra fora, Cano quase deu um presentaço e Yuri Alberto perdeu... Treta pra defesa do Fluminense... Arquibancada do Continente no ano que vem, Marcelo levanta, bola na boca do gol, tira a defesa... Pra fazer o levantamento, eu tô vendo Martinelli na primeira trave, tira Fagner de cabeça... Marcelo levanta, bola na segunda trave... Ele toca atrás até o Martinelli... Por dentro, Marcelo, lateral esquerdo, virou meia... Enfiou pro Queno, cortou por dentro o Cano, limpou o Lima... Bateu... GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... Do Fluminense... GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... De novo... Do Corinthians... Marcelo entregou a paçoca no lance... O Corinthians não perdoa... E o Alberto enlouquece o torcedor do Corinthians no Maracanã e em todo o Brasil... Fagner, levanta a cabeça, toca por dentro... Marlon se estranha, o árbitro dá pênalti... Pênalti pro Corinthians... O Marlon falhou, ele saiu na caça do Juan... Fábio, um gol... Partiu o Fábio Santos, paradinha... Bateu... GOOOOOOOL... Do Corinthians... A fiel torcida... ...aberta, Gil tira de cabeça, sobra do Marcelo... Bateu pra fora, é só um tiro de meta pro Corinthians bater... Eu tô entendendo dos comentários dos amigos... Do Keno... Vai encarar Fagner, tá no duelo... Um contra um... Keno cruzou... Gil de cabeça... Fagner... Bola por dentro... Marcelo dominou com a canhota... Pancada na área... Ninguém pra finalizar... Passa por todo mundo... É arremesso pro Keno... Intermediário de defesa dando combate... Marcelo... Tenta a infiltração... Que passe... Do Marcelo pro Lima... Tocou pra trás... Samuel Xavier reclama pênalti... O árbitro da só... Tiro de meta... Jogadores do Fluminense reclamam pênalti... No Samuel Xavier... Vamos rever... Fatiada do Marcelo... Que habilidade... No peito do Lima... Ele... A sobra do Lima... Dominou na coxa... Limpou... Bateu... GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... Laço... Lima... O Fluminense decide... Participar do jogo... Finalmente... Inteiro... Lima... Cruzou... Samuel Xavier... Olha o gol... Cano... Cácio... Defendeu o goleiro do Corinthians... Cara a cara... Com o artilheiro da temporada... Bola do Lima... Ajeitada pelo Samuel... E vem Marcelo pro ataque... Lançamento pro Cano... Fábio Santos de cabeça... Tá valendo... Tá valendo... Marcelo se aproxima da grande área... Ele toca na intermediária... Ganso... Recebeu do Martinelli... Abriu... De volta... Lima... Bora no Keno... Marcação do Fagner... Pra cima dele... Passou o Keno... Cruzou... Cácio... Partindo pra cima do Fagner... Mais uma vez... Contra o Gil... Reclamou de um toque na mão... Keno... Tem falta de ataque... O Keno queria uma... Uma bola pra pênalti... Ele deu... Falta do Keno... Um toque de mão... Boa bola do Fábio Santos... Pro Renato Augusto chegar... Cruzando de canhote... Ele atrasou... Facilitou pro Ima... Tempo ainda não conseguiu encaixar nenhuma... Vem Marcelo pro ataque... Vem o Fluminense... Bola cruzada... Marcelo levantou na área... Bola viaja... Caiu no Keno... Sobre o gol... Tiro de meta... É com ele... Na canhota... Samuel Xavier tá pedindo... Bora no Keno... Pra fazer a parede... Dominou mal... Deu certo... Ainda assim... Samuel Xavier... Pro Keno... Pode chegar... Cruzando... Bola pra trás... Áreas... Bate em cima da marcação... Lima... Não bate... Ele limpa... Dá pro André... A finta... Vai pro chão... Que era... Falta... Dois passos... Da risca frontal da grande área... Ou será que vem o Lima? Vem o Áreas... Vem o Áreas... Espalma Cássio... Cai no Marcelo... Tem sobra... A bola tá viva... Marcelo tenta... Marcelo levanta a cabeça... Tenta armar o time... Bateu... Cássio... Comissão técnica... Aí o Lima... Bateu pro gol... Tira a vera... A bola tá viva... Chegou dois agora... Renato Augusto e Fagner... Marcelo dominou... Limpou... Bateu... Passa... Esquerda do gol... Que talento... Ele domina... Pisando como se fosse... E quebrando um jejum... É isso? Quebrando um tabu... Deixa eu ver o Fluminense... Bora esticada... Atenção... A área saiu contra o Fábio Santos... Bateu... GOOOOOOOL... Do Fluminense... Caiu o muro... O murro coletivo do torcedor tricolor... Boa lado... So... Dima C....